Estou dizendo, o seu Sérgio já deixou ela. Mas a Mari mal vê a toda hora. E ela vive me dando fora para não irritá-lo. Ainda gosta dela? Agora é que eu estou apaixonado por ela. Tenha paciência, ela será sua. Eu não consigo, mas nem falar com ela. Ela foge, não quer me vir. Não diga isso. Não é tão honesta como aparenta. Não, Nicanor. Isso não. Não conhece bem as mulheres. Eu... Gosto muito dela. Obrigue ela a gostar de você, Tchuy. E você ficava dando chute na bola, é? Bem, eu costumava jogar de goleiro. Eu gostava de futebol. Ainda gosto. Algum dia ainda voltaria a jogar num time. Nossa, deve ser... Deve ser muito emocionante. Eu queria tanto ver uma partida disso. Eu acho que você não vai gostar. Quem sabe? Olha, eu acho melhor a gente falar da nossa casinha, tá? Eu quero te perguntar uma coisa, Mari mal. O que você acha do Tchuy? Ah, ele é muito boa gente. Está apaixonado por você. Mentira. Mentira. Mas disse que não se importa. Que você acha ele um bom rapaz. Mari mal, se algum dia me acontecer alguma coisa... Você se casaria com o Tchuy? Não. Não com você não vai acontecer nada. Não diz isso. Me deixa triste. Isso foi só um comentário. Não precisa ficar triste, Mari mal. É que se te acontecer alguma coisa... Se você morrer, Sérgio... Eu vou me enterrar junto com você. Eu juro. Seu marido não trabalhou hoje? Não. Está doente? Não, mas ontem tivemos uma pequena discussão. Por causa do Sérgio, é claro. Tanto por ele quanto pela imunda. Estou cansada de vê-la por perto. Eu pedi ao Renato que comprasse dois cães bravos. Para assustá-la? Pelo menos para que saiba que eles estão aqui... E para que não se aproxime tanto da casa. Qualquer noite, sem percebermos... O Sérgio volta a levá-la para o quarto dele. Se você se mantiver firme, não fará isso. Sempre existe a ameaça. Usar os cães é perigoso. Além disso, Sérgio vai se opor. Alguma coisa temos que fazer. Sérgio está cada dia mais apaixonado por ela. E quando menos esperarmos, ela vai surgir com a bomba. Um filho. É o mais lógico. E então? Que o Sérgio resolva. É problema dele. Mas se isso acontecer, vamos ter que dividir a casa com aquela imunda. Mas eu vou embora. Eu já disse ao Renato e não vou voltar atrás. Se a imunda entrar por uma porta, eu saio por outra. A gravidez deixou você alterada. Mas fique tranquila. Porque o Sérgio não voltará atrás-lhe. Não, eu não posso ficar tranquila até que ele saia da fazenda. Depois eu vou fazer com que a imundinha desapareça de San Martín da Costa. Não se preocupe. Não vai me acontecer nada, Marilão. Você está muito estranho. Está muito esquisito. É que às vezes a gente está num dia ruim. Eu não te aborreci não, né? Não, meu amor. Eu gosto tanto de você. Muito. Por que você ficou tão calado? Marimar, eu quero que você saiba que não me importo se falar com o Tchuy. Quero que continue sendo amiga dele. Por quê? As pessoas falam mal de mim. Não, você não tem que ligar para elas. Pode vê-lo, falar com ele. É bom e merece a sua amizade. Ele merece muito mais do que eu. Tom, eu sei que é pouco, mas vai servir para alguma coisa. Marimar, eu quero que você saiba com o Tchuy. Tchuy? Sim, senhor. Como se sente? Muito melhor, senhor. Me diga, tem falado com a Marimar? Não tenho, não. Por quê? Você se sente culpado de alguma coisa? Não, senhor. É que ela não quer falar comigo. Porque é uma senhora casada. Se fosse solteira, se casaria com ela? Olha aqui, Pulguento. O Sérgio acabou de me dar para eu comprar o que eu quiser. Não me deu mais, porque não tem. Pelo menos o bonitão não é pão duro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar para a selva para ela ler aquelas cartas. E ela vai insistir nessa roubada? Sobe. Sobe. Agora mesmo. Vamos até lá. Vamos supor que eu morresse ou que tivesse que ir para longe. Você se casaria com ela e a faria feliz? Responda com franqueza, de homem para homem, Tchuy. Responda. Não vai se acostumar mal e ficar querendo que eu leia as cartas a toda hora, viu? Não é muito o dinheiro que eu te dei? Sim, está bom. Mas cale-se, deixa eu me concentrar. Viu alguma coisa feia, Selva? Que outra coisa eu posso ver, minha filha? Toda a sua vida foi feia, ou não? Depende de como se vê. Eu sempre fui muito pobre, morria de fome, não tinha sapato. Mas eu vivi feliz com os meus avós. E olha com quem eu casei. Seria melhor que não tivesse casado. Já está de volta à sua casa como se não tivesse casado. Mas o Sérgio me quer. Todo santo dia ele me diz isso, mesmo que a gente não more junto. Vai fazer uma casinha para eu morar com ele, com os meus avós? Sim. Ele gosta de você, mas tem muitas lágrimas e muita dor. Aqui eu vejo um filho. É verdade? Ai, que lindo, um filhinho. Um filhinho. Ai, com a vontade que eu tenho de ter um filho. Chega o momento que sua vida vai mudar. Aqui eu vejo riquezas. Bem, e não tem nada de estranho. O ouro que vem pelo seu pai. Você conheceu o meu pai? Sim, senhor. Se Marimar não fosse casada com o senhor e gostasse de mim, eu me casaria com ela. Por que pergunta isso? Não quero que pense mal de Marimar. Ela é muito honrada e muito bonita. E gosta do senhor. Eu sei, Tchuy. Eu sei. Vou te pedir um favor. Pode falar. Se me acontecer alguma coisa e eu desaparecer de um dia para o outro, console a Marimar. Seja amigo dela. E se ela chegar a gostar de você, case-se com ela para que possa cuidar dela e protegê-la. Mas como se já é casada com o senhor? Se eu souber que ela se sente feliz e segura com você, eu me divorcio. Como você é, hein, Selva? No outro dia me disse que não. Bem, eu digo porque eu estou vendo aqui nas cartas. E... Sérgio vai voltar comigo? Por que não fala nada? Não vai voltar? Sim, sim, vai voltar. Mas o seu jeito de ser acaba sempre afastando ele de você. O afasta. E você vai sofrer muito, menina. Muito. Fez o que eu disse, coração? Sim, senhor. O Tchuy já foi para a Chopana da Marimar para levar a comida. Mas acha certo que o Tchuy leve para ela? Prefiro que seja o Tchuy e não o Nicanor. Bem, nisso tem razão. Tchuy é bom. Enquanto o outro é um demônio disfarçado. Que o Tchuy leve sempre as coisas, coração. Já que a Marimar não pode morar aqui, também não quero que passe fome. Por isso, todos os dias, quero que mande comida para ela e para os avós dela. O moço tem bom coração, apesar de tudo. E olha quanta comida. Bom coração. E faz a Marimar sofrer? Para ele, se zanga com ela. Mas você sabe muito bem como a nossa neta é. Ele gosta dela e se preocupa com ela. Bom, eu tenho que voltar para a fazenda. Digam a Marimar que, por ordem do seu Sérgio, eu vou trazer a comida todos os dias. Não se preocupe, rapaz. E muito obrigada pelo trabalho. Não é trabalho, senhora. Até amanhã. Até amanhã. Oi, Marimar. Oi, Tchuy. O que foi? Eu vim trazer comida da fazenda. Que bom que chegou, filha. Depois você vai ver quanta coisa nos mandaram. Nicanor não veio, não, é? Bom, o seu Sérgio mandou que eu trouxesse. Ai, que bom, porque esse tal de Nicanor é muito abusado. Me conta, Tchuy. Estão falando mal de mim na fazenda? Comigo ninguém fala nada. Mas ainda está lá aquela aproveitadora, Antonieta? Tá. Ela é uma que não quer que volte para a fazenda. É. Deixa que, quando eu tiver a minha casinha nova, que o Sérgio vai fazer... Uma casinha para você e para ele? É. E para os meus avós. E meu pulguento e a minha galinha macha. Ele disse isso? É claro, e quem mais? Você acha que ele não vai mais embora daqui? Vim embora? Que nada. Ele gosta de mim muito. Ele ficou aqui por mim. Sabe de uma coisa, Tchuy? O quê? Sérgio pediu para eu falar com você. Para eu ser sua amiga. Para eu não me preocupar nada, nada com o que as pessoas disserem. Por isso eu já, eu já posso conversar com você quando vier até aqui em casa. Ah, que bom. Sérgio, sabe que... Que você é muito decente. Não é como esse Nicanor. Olha, Tchuy. Quem foi que atirou em você? Sabe o que é? É que eu tenho muito medo de que... De que vejam você falando comigo. E possam atirar outra vez. Você acha, Marimar? Tá com medo? Não, Marimar. Por você... Deixaria que me matassem. A minha Solavina continua sem aparecer por aqui. Será que ela cansou de mim? Sabe de uma coisa, avô? Eu tenho que mudar meu jeito de ser. Como é isso, filha? É que... Eu sei que eu não tenho culpa de ser como eu sou. Mas os outros também não têm por que me aturar. Mas que bicho te mordeu agora, Marimar? Olha, avô. O senhor não acha que... Que se eu não mudar e não aprender as coisas... Meu marido vai se afastando cada vez mais de mim? Bem... Ele te conheceu assim e se casou com você, filha? Vai ver que ele pensou que... Que ia ser diferente. Eu acho que fiquei pior porque eu fiquei burra e mais brigona, vovô. Ah, minha filha. Você tem cada coisa. Veja o que você disse agora. Não, é que me preocupa muito, vovô. O quê? As coisas não vão bem com seu marido? Pois é. A gente está esperando ele fazer a casinha para a gente morar junto. Mas eu tenho medo, vovô. Medo de quê? Bom, que só por minha culpa as coisas mudem. Que eu tenho que sofrer muito, vovô. Sofrer muito. Bem, não pense mais em bobagens. Vou ver se sua avó terminou o café. Tenho que mudar, Pulguento. Olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer... É pedir perdão para a Angélica por tudo. Se não, pode ser tarde. Vem comigo, Pulguento. Vamos para a fazenda. Vamos? Puxa vida, ela vai entrar na boca do lobo. Vem tomar café, filha. Onde será que vai agora essa menina? Você acha que vão me expulsar, Pulguento? Quem tem medo antes de fazer, quando chega a hora, faz cocô nas calças. Aposto que a Angélica não vai querer atender. Mas eu tenho que falar com ela, Pulguento. Ela não está mais aqui, não é? Não. Ela está na Choupana e acho que vai ficar lá para sempre. Ah, do que você se livrou, Angélica? O escândalo foi muito grande. E andam dizendo por aí que foi o Sérgio quem atirou nesse empregado. Sérgio estava no povoado naquele momento. Já está provado. Também estão dizendo que Sérgio pagou alguém para que atirasse por ele. Isso é possível, mas acho que também não foi assim. Foi outro, Mônica. Algum namorado que aquela imunda deve ter. Vocês acham? Claro. Um da mesma laia que ela. O que você está fazendo aqui? Eu vim aqui falar com a Angélica. E quem disse que ela quer falar com você? Olha, vai avisar, porque senão eu entro de qualquer maneira. Nem se atreva. Claro que eu vou me atrever. Quer ver? Quer? Não. Não, 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 não. Vou ver o que me diz a dona Angélica. Pois pode ir vendo. Ih, não vou com a cara dessa perfeita. O fato é que ela já está onde deve estar e eu muito contente. Meus parabéns, Angélica. Com licença. É mesmo perfeita. Não, não a deixe entrar. Eu sairei para ver o que ela quer. O que foi, Angélica? É que aquela imunda está lá fora. Ela está aí? Está aí. E quer falar comigo. Se eu não atender, diz que vai entrar. É melhor eu falar com ela. Eu vou também. Oi, Angélica. O que você quer? Veio aqui para quê? Quanto deve custar uma casa simples, com dois quartos, uma sala de jantar pequena, uma cozinha, banheiro e um quintal pequeno. Quanto? Por menor que seja, não se iluda. A soma não seria pequena. Posso conseguir dinheiro. A criação de gado vai dar certo. Não delire, Sérgio. Quero fazer uma casa para Marimar. E para você também, claro. Não acredito. Mas ela merece e eu prometi. Se deseja tanto, então tente. Mesmo a casa da fazenda sendo tão sua quanto minha, eu prefiro te dar a sua parte. Compreenda de uma vez que sua mulher... Marimar é ignorante e Angélica, com seu refinamento e mais intenções, não perdeu a oportunidade de tirá-la da casa. A pobre Marimar não sabe desprezar com o olhar e humilhar. Se defende da única maneira que sabe fazer. Agredindo. Eu já disse que você cometeu um erro grave, filho. Dois, papai. O segundo foi confiar em vocês. Enfim, eu prometi a Marimar fazer uma casa e farei. Eu vim... Eu vim pedir desculpa, Angélica. Saia daqui agora mesmo. Nesta casa você não pensa mais. Mas eu vim pedir desculpa... Eu já disse para ir embora. Não me incomode mais, Marimar. É que... Eu quero voltar para o Sérgio. Ele está triste por mim. O seu Sérgio... Vai embora de São Martim da Costa e vai deixar você em sua choupana miserável. Não é verdade. Ele vai fazer uma casinha para... Eu só acredito vendo. Me perdoa, por favor, Angélica. Olha, eu não vou te bater mais nunca. Nem responder mesmo que faça o que me fizer de verdade. É melhor você enamorar quem bem quiser, porque aqui você não tem mais nada para fazer. E fique sabendo. Vão trazer dois cães bravos para soltá-los quando você andar pela fazenda bisbilhotando. Não, Angélica. Você não pode. Não pode fazer isso comigo. Vai ver como posso, Marimar. Sai daqui de uma vez, menina. Não perturba mais. Não ouviu o que disseram? O que espera para ir embora daqui? Não seja tão má, Angélica. Esta é minha casa. E se antes eu deixei você entrar, não vou cometer a mesma idiotice pela segunda vez. Saia daqui! Me ouviu? Não venha mais aqui, Marimar. ou vai se arrepender. Lembra do que você está fazendo. Porque Deus vai te castigar, Angélica. Você vai embora ou não vai? Anda, está esperando o quê? Eu já vou. Vocês são muito ruins. Tenho um coração muito feio, mas isso não tem importância. Sérgio vai fazer a minha casinha. E a gente vai ser muito feliz. Sérgio vai fazer a minha casinha. E a gente vai ser muito feliz. Ele está me mordendo! Salva! Salva! Angélica é muito má. Eu bati nela, mas também pedi desculpa. Ela não quis me desculpar. Claro. Não quer que eu fique na casa dela para a irmã dela poder se aproveitar do Sérgio. Ai! Ai! Ela vai roubar ele de mim. Aquela abusada vai roubar ele. Porque o Sérgio é muito lindo. Ai, a Chilma está ficando muito mais forte. E a gente vai pegar o resfriado. Corre! Então ele insiste em fazer uma casa para ela? Foi o que me disse hoje. Não deixa! Isso eu não posso evitar, Angélica. Ele vai ficar aqui com ela e eu nunca mais vou ter tranquilidade. Não deixa, Renato! Eu já disse que não posso! Não deixa! Não deixa! Se não quiser que eu me torne uma criminosa! Porque eu juro que se o seu filho fizer mesmo uma casa para aquela imunda, eu a queimo! Porque senão a minha vida vai ficar impossível! Eu mato aquela desgraçada! Eu juro que eu mato! Eu juro!